Abertura Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, diretamente de Porto Alegre, final do segundo dia do Troféu Open, bons resultados desse segundo dia, principalmente nas provas dos 100 metros nado borboleta, e uma mudança na classificação geral. Até falando da classificação, o Campeonato Brasileiro Sênior, que tem o Minas agora na liderança com 218 pontos, o Corinthians está em segundo com 177 e o Pinheiros em terceiro com 169. Você sabe, ontem, no primeiro dia, o Pinheiros liderava a competição e, com isso, ganharia o ranking nacional de clubes. Nesse momento, quem está se tornando campeão do ranking nacional de clubes seria o Corinthians. Mas a diferença é muito pouca, são apenas oito pontos. Se o Pinheiros, para o Corinthians não ser o vencedor do ranking nacional de pontos, o Pinheiros vai ter que ser campeão do Sênior e o Corinthians em terceiro. Aí sim, o Pinheiros seria o vencedor do ranking nacional de pontos. Em qualquer outra situação, o Corinthians é o vencedor. Ou junto com o Pinheiros, caso o Pinheiros seja o segundo e o Corinthians o terceiro do Brasileiro Sênior. Ou, isolado, só o Corinthians campeão, se o Corinthians ganhar do Pinheiros do Brasileiro Sênior. O Minas, mesmo sendo campeão do Brasileiro Sênior, não tem chance de ser campeão do ranking nacional. Na competição do Open, um equilíbrio muito grande também. E aí a gente vê que o Minas já está com 369 pontos e meio. Em segundo, o Corinthians, 356. Em terceiro, o Pinheiros, com 300 e meio. Ao contrário, desculpa. O Minas, em primeiro, 369 e meio. Em segundo, o Pinheiros, 356 e meio. Em terceiro, o Corinthians, com 341. Você pode observar uma diferença pequena aí. Um bom resultado que deve ser emocionante até o final. Vamos falar das provas de hoje. Abrimos com 200 metros de estado livre. A Manuela Lírio fez uma estratégia diferente do que havia feito pela manhã. Dessa vez ela saiu mais forte. Viderou a prova desde o princípio, mas cansou. A Manuela Lírio acabou em quarto lugar fora do pódio, mas com o melhor tempo. O tempo que ela fez pela manhã, 2-0-1-25, teria ganho. Afinal, mas ficou a vitória com a Jéssica Cavaleiro, nadadora do SESI, 2-0-1-3. A Larissa Oliveira, do Pinheiros, em segundo, 2-0-1-35. E em terceiro lugar, uma surpresa agradável. Mais uma nadadora aí na briga para a vaga do 4x200 livre do Brasil. A Júlia Volkman, nadadora catarinense, que é anuada agora no Grêmio Náutico União, 2-0-1-56. Foi a melhora mais expressiva da prova. Resultado bastante legal. A Júlia Volkman voltando a nadar muito bem. Depois dos 200 metros de estado livre masculino, infelizmente, o Nicolas Oliveira teve pressão alta. Acabou saindo da prova, pediu para não nadar. O Lucas Canieschi, que estava na final B, seria o nadador que passaria para a final A, está com um problema na coluna, na costela. Está com a costela trincada, como se diz. E até por uma questão de estar se sentindo incomodado, pediu também para não nadar. Aí acabou assumindo o segundo reserva, que é o garotinho Felipe Ribeiro Sousa, nadador do Unisanta, que acabou nadando na raia número 8. Mas ficou ali no meio o Fernando Ernesto, liderou a prova desde o início e cansou mais do que cansou pela manhã e acabou perdendo a prova. Foi uma surpresa. Outra surpresa agradável, a primeira vez que o João Vera Zamorinha, campeão brasileiro absoluto, ganhou os 200 livres com 1-50-07, melhor marca pessoal. Em segundo ficou o Fernando Ernesto com 1-50-12. Em terceiro lugar, chegou o Luiz Altamir Melo, nadador do Flamengo, 1-50-16. É aí a primeira vitória do João Vera Zamorim, uma vitória bacana, mas realmente a gente esperava um pouquinho mais do Fernando Ernesto. Deu uma dobradinha do Corinthians na prova. 200 costas feminino, uma vitória tranquila. A Natália de Lucas de ponta a ponto, sem problema, 2-14-43. Não é a mesma Natália que a gente viu há duas semanas. A gente entende, a nadadora Júnior puliu, raspou lá para o Campeonato Brasileiro Júnior da Marca, que o Corinthians ganhou. Então justifica, não está no mesmo nível. Ficou a dois segundos da sua melhor marca pessoal, que é o recorde sul-americano. Mas ganhou a prova, deu os pontos para a sua equipe. Faz uma grande temporada na Natália de Lucas, que é um dos destaques desse ano de 2013. Os 200 costas masculino. O Leonardo de Deus venceu a prova, mas não repetiu a boa atuação que teve pela manhã. Que, para mim, era a grande atuação até agora na competição. Fiz 1,57-85. É a quarta vez que ele nada na casa de 1,57. Eu até botei uma pilha nele antes de nadar a prova ali. No início, sai um recorde brasileiro, que é 1,57-19. Um recorde sul-americano, que é 1,56-40. Mas parece que ele deixou tudo pela manhã. E de tarde não era já o mesmo nadador. Já nas primeiras metas, você já via que não era o mesmo nadador. Você via que o estilo não estava fluindo. E aí ficou. Ganhou a prova, sem problema, 1,59-07. Mas não foi o esperado, tanto dele como de todos nós, que acompanhamos a prova. Em segundo lugar, chegou o Fábio Sante, nadador do Pinheiros, que fez 2,00-82. Ele estava louco para nadar para 1,59. Tentava se sentindo bem, mas acabou não quebrando a barreira nem em sua melhor marca pessoal. E em terceiro, chegou o Luiz Sousa Vieira, do Pinheiros, na Raios 1,8. Esse, sim, fazendo sua marca melhor, melhor marca pessoal, com 2,02-10. Boa prova aí, vem os dois. As duas provas de borboleta fenomenais. No feminino, a Dainara de Paula, ela não vê nada, ela não enxerga nada. Ela precisa de óculos para ver. Então, ela tocou, não sabia o tempo que tinha feito. E aí, quando disseram para ela que ela tinha nadado para 58,35, ela começou a dizer umas palavras um pouco impublicáveis. Mas a alegria era grande, todo mundo começou a rir. 58,35, 27,17. Muito contente, faz o índice para o Pan Pacific, que era 58,89. Bate o recorde de campeonato, que era 58,96, desde 2009. Ou seja, a Dainara fez uma excelente final, nadou muito bem. Foi o grande destaque feminino dessa final de hoje. E o masculino, o sem borboleta, uma boa vitória do Nicolas Santos, passando com 23,7. Fez 53,06. Perdão, 24,7. Fez 53,06. É sua melhor marca pessoal. Não bate o recorde de campeonato, que é um recorde muito forte, foi o 52,04 do Gabriel Mangabeira. Mas é a melhor marca pessoal. Foi a primeira vez na história da carreira do Nicolas Santos, que ele é campeão brasileiro de borboleta. Ou seja, é um resultado bastante expressivo. Depois nós tivemos as provas de 400 medalhas, sem muitos destaques, mas uma boa disputa ali no feminino. A vitória foi da Júlia Geroto, tranquila, 4,53, 22. No masculino, aí sim, um bom resultado. Dobradinha do Corinthians, um bom resultado. O Corinthians andando bem nessa competição, hein? O Thiago Simão quebra a barreira do 4,20. Vençou com 4,19, 74. E segundo, melhor marca pessoal para o Brando, o Brando Pierre de Almeida, faz 4,24,00. Dobradinha do Corinthians nessa prova. Ainda a destacar, tivemos o revezamento, 4 por 50 livre, principalmente o masculino. Dois tempos para destacar. Primeiro, o melhor parcial de abertura foi do Nicolas Santos, 22,16. E o melhor parcial entre os nadadores do meio foi do Bruno Fratos, 21,19. Esse 50 livre no sábado promete, hein? César Cielo já chegou em Porto Alegre, não veio na piscina ainda. Estar aqui amanhã pela manhã, essa prova dos 50 livre no sábado. Bruno Fratos, César Cielo promete. Esse foi o Best Camp. Em nome da Best Swimming, a gente volta amanhã. Até lá.